Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena e volta ao sertão Beber a água da fonte que canta, que se levanta no meio do chão Se tu nasceste com a boca cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra Volta pra vida serena da roça, daquela palhosa, do alto da serra E a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas a correr Chuá, chuá, parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas Rolando também E a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas a correr Chuá, chuá, parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas Rolando também A lua branca de luz prateada Faz a jornada no alto dos céus Como se fosse uma sombra altaneira Da caixoeira fazendo escarceus Quando essa luz lá na altura distante Loi é ofegante no puente a cair Dá-me essa trova que o pinho de serra Que eu volto pra serra Que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, chuá, e as águas a correr Chuá, chuá, parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade no meio Das águas rolando também E a fonte a cantar Chuá, chuá, e as águas a correr Chuá, chuá, parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade no meio Das águas rolando também Deixasse quem há de dizer a saudade no meio